A nossa aula passada, a gente viu os cortes, a gente tem que fazer dois cortes, corte transversal E o longitudinal, tá? Pessoa, desculpe, o pessoal tá gravando a aula? Já tô gravando já Oi mãe Tá gravando já Fala geladeira Ó Então vamos lá Então aqui, qual que é a ideia de hoje, né? A ideia de hoje, vou ensinar vocês a fazer a planta de localização Uma planta de situação, tá? Então, eu vou salvar aqui Aula 10 Salvar Aula 10 Planta de localização, tá? Então, como o nome próprio diz, né? A planta de localização, ela serve pra quê? É um mapa que vai mostrar o empreendimento em relação ao quarteirão, tá? É pra você poder se situar, tá? Deixa eu abrir aqui uma planta maior pra vocês verem como que é Uma planta aqui no padrão da prefeitura Pra vocês verem como é Ó Esse projeto aqui não é exatamente um projeto de arquitetura, tá bom? Mas Qual que é a ideia? A planta de localização é isso daqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ó Isso aqui é um projeto hidráulico, tá bom? De água fria Não, desculpa De esgoto, tá? Ó Mas aqui no carimbo, tá? A gente tem um exemplo de planta de localização, tá? Então, é isso daqui, ó Tá vendo? É uma planta que vai mostrar o empreendimento em relação ao quadro, ao quarteirão, tá? Então, você nada mais faz o quê? Você nada mais destaca o empreendimento e você coloca o norte, tá? Aí você escreve como planta de localização ou planta de situação, tá? O que é o nome de situação? De você se situar, se orientar, tá? Então, é bem simples, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje é isso daqui, ó É a planta de localização, tá bom? A gente também pode ver outro Nesse exemplo aqui, a gente pode ver que o carimbo é maior Tem o nome do projetista, tudo mais, né? Isso aqui é um carimbo bem maior, né? É um carimbo em formato de A4, tá? O nosso aqui é bem pequenininho, né? O nosso carimbo aqui é bem menor, tá? Mas a planta de localização eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Então, só pra vocês entenderem, tá? Então, vamos lá Vou fechar aqui Vamos lá, então Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou pegar Eu vou destravar aqui a viewport, tá bom? Vou clicar aqui no cadeado Vou clicar aqui no cadeado e vou destravar, tá? Botão direito, pano Vou arrastar aqui mais um pouco, ó Pra eu poder ter espaço, tá? Ó Eu vou ter que aproveitar o máximo possível de espaço aqui, ó Do lado direito, tá bom? Beleza Tá lá Aí eu venho pro model E aqui, ó Eu vou Selecionar Toda essa parte aqui, ó O corte B E a pano de arquitetura Eu vou tentar Vou mover Pra encaixar Pra eu ter um espacinho Oi, boa noite, professor Boa noite, gente Oi Ó Selecionei tudo E aí eu movimento um pouquinho aqui, ó Tomando o move, tá? Com a efeito ligada E aí eu aproximo aqui ao máximo que você conseguir Tá? Ó Movimentei É que eu posso movimentar também Tá? Ó Ó Quando você movimenta Às vezes, ó A cota aqui deslocou, tá? A cota vertical aqui deslocou Às vezes acontece Pega a cota aqui E encaixa ela onde ela está, ó Vou deletar essa cota Vou fazer outra, tá? Vou pegar essa cota aqui Vou copiar Ó E aí eu estendo Você vai pegar a cota aqui Na base dela Estendo até o piso, tá? Beleza Então voltando aqui no layout Ó Ganhei um espacinho aqui Então Eu vou fazer a planta de localização aqui, tá? Aqui em cima Então como é que funciona a planta de localização? Geralmente Usa o Google mesmo, tá? Como base, tá? Então a gente vai pegar o Google O Google Maps Vai fazer um recorte E colar aqui, tá? Então vamos lá Vou vir aqui, ó Vou entrar aqui no Google Maps Aí a gente vai escolher um local, tá? Então eu vou escolher aqui algum lugar de forma aleatória Eu vou pegar Como é um apartamento, né? Vou pegar aqui Pinheiros, tá? Um par de Pinheiros aqui Tá? Aí você escolhe O local que você quer Então no caso aqui Vou pegar aqui um lugar mais conhecido Uma aqui perto aqui da Vila Madalena, mais ou menos Pra dar praça a cor do sol Pra dar praça a cor do sol Tá aqui Praça a cor do sol tá aqui Então vamos supor que o nosso prédio Ele esteja Aqui, mais ou menos Tá? Um exemplo, tá? Aqui, ó Vamos supor que ele esteja na rua Matingui, tá bom? Aqui não tem prédio Que é só casa Vamos supor que ele estivesse aqui, tá? Então O que que você vai fazer? Você vai dar um zoom, tá bom? De forma que você consiga ver bem o nome das ruas, tá? Então no caso aqui, ó Eu vou dar o zoom máximo que eu conseguir, tá? Então aqui, ó Repare uma coisa Quando eu vou dando zoom, ó Aqui embaixo, do lado direito, ó Tá vendo aqui, ó A barra de escala 10 metros, né? Se eu clicar aqui 10 pés Tem que ser metros, né? 10 é medida americana Ó 5 metros, tá? Então Eu vou deixar nesse intervalo aqui Tá? Aí o que que eu faço? Eu pego esse Esse Essa imagem Printo a tela Bato um print da tela Colo no card E desenho por cima As ruas, tá? Só pra Pra eu me orientar Então vamos supor que O nosso prédio vai estar bem aqui, ó Bem aqui, ó Na rua Matingui Com a rua na esquina Da rua Colonização Com a rua Matingui Tá? Então O que que a gente faz? Eu venho aqui, ó Pego essa ferramenta aqui, ó De Ó Vem aqui, digito Captura Captura Tá vendo aqui, ó Ferramenta de captura Tá vendo? Ferramenta de captura Aí, ó Aparece aqui Eu pego o novo Ó A tela vai ficar um pouco Branca, né Clique, segura E abre Aqui, ó Tá vendo? Ó Abre aqui, ó Ó Deixa eu fazer De novo O ideal é o que? Não pegar A barra de busca aqui, tá? O endereço Nem isso aqui também Eu cliquei sem querer Tirei isso aqui Ó Assim, tá vendo? Certo? Dessa forma aqui Aí, o que que eu faço? Eu dou um copiar Beleza? Copiar Venho Venho pro AutoCAD Vou pro Model Aqui E aqui eu dou um Ctrl V Tá? Vem aqui pro lado Aí a ideia é fazer o que? É só a gente A gente colou Tá? Repare que não tá na escala Não precisa Tá? Aí agora é fazer o que? É só desenhar Por cima da rua E criar o texto das ruas Tá? De forma bem simples Depois a gente apaga O A base Tá? Então Você pode colar de qualquer tamanho Porque não importa É sem escala Tá? Não tem escala Então vamos lá Vou pegar aqui o O Layer Pode ser qualquer Layer Tá? Vou pegar o Layer Por exemplo De De Alvenaria mesmo Tá? E aí você desenha Por cima Mais ou menos Só para Só as ruas Tá? Só o contorno das ruas Ó Como eu tô fazendo aqui Tá? Pode ser Grosseiro mesmo Tá? Não precisa Ter muito capricho Não Tá? E aí a gente faz o que? A gente só coloca É Depois que você desenhar as ruas A gente coloca É Como a gente fala A gente desenha o empreendimento Tá? Meu avião tá muito bom o ideal é você não pegar muito grande o ideal é sempre você se entrar em um quarteirão desenhei aqui um pedaço da rua aí eu pego um texto qualquer aqui vou pegar esse texto aqui mas aqui eu vou deixar ele vou abrir ele aqui aí eu escrevo o nome da rua então aqui no caso é rua sempre ele está maiúsculo qual está a rua colonização seleciona deixando o tamanho 0.3 vai ficar bem grande aí você centraliza deixa no center e aí você só gira e você vai preenchendo então aqui a colonização está aqui deixa no meio o importante pessoal é sempre pelo menos você conseguir enxergar duas ruas para a pessoa que estiver enxergando vendo o projeto ela poder se situar tá bom o importante é isso eu vou copiar aqui eu vou escrever aqui vou girar tá vendo aí a gente pode fazer um retângulo em cima e aí pega a figura clica na figura e deleta o importante é isso você ter só o contorno selecionar tudo vem aqui deixa no layer 0 se você pode até criar um layer vou criar até um layer aqui é um layer chamado mapa de localização vou vir aqui mapa de localização vou deixar na cor vermelha não, deixa ela branca mesmo branca espessura 0.3 tá deixa ativo seleciona tudo aqui põe no layer mapa de localização vamos deixar um pouquinho maior esse texto aqui ó seleciona tudo coloca 0.5 tá se você achar que o texto tá muito grande você pode deixar ali em cima tá aqui assim pincel o que a gente faz agora a gente só desenha o empreendimento tá então imagina que o empreendimento tá aqui então você faz aqui ó um quadrado e aí você pinta aqui tá ó então eu vou dar o comando H né de achura certo aí aqui ó sólido tá e aqui você pode deixar branco mesmo pra destacar tá eu vou deixar branco mesmo tá ó e aqui eu pego esse texto e escrevo local local aí aqui ó se você você dá um comando novo pra você girar tá a gente tem um rotate né pra girar ro que a gente já conhece que é o comando rotate né só que tem um comando que você pode girar a partir do alinhamento que é o comando toriente tá então por exemplo eu quero pegar aqui o local eu quero deixar ele retinho aqui alinhado com essa linha aqui ó auxiliar aqui ó como é que funciona você dá o comando toriente tá seleciona o texto dá um enter aí você clica aqui no começo da linha que você quer e no final ó o que vai acontecer com o texto ó tá vendo ele fica alinhado com o link que você fez ó por exemplo ó vou pegar essa notepad aqui ó do alinhamento selecionar ela vou dar um enter aí eu clico no começo da linha e no final ó o texto fica tá tá certinho ó a forma certo é que eu dileto local que você escreve aqui local e é só isso tá bem simples tá não tenho assim muito muito que caprichar vamos voltar aqui pro a planta né vamos criar agora vamos inserir o mapinho aqui ó tá como a gente faz vamos criar uma nova viewport então ó você vem aqui ó digita mv né de mv mv então então enter pessoal alguém tá com o velho tem como você fechar o microfone por favor obrigado se eu tava ó desculpa eu não vi que tava aberto tá por favor então aqui ó eu abri eu fiz o mview né que é uma viewport clico duas vezes dentro né ó dou um zoom até achar aqui o meu o meu o meu mapinho ó tá aqui ó tá vendo aí agora é uma questão de encaixe então eu vou pegar aqui vou mover a mapa tá tá muito grande desse tamanho né então eu vou pegar ele aqui ó vou deixar ele encaixado bem aqui ó vou mover tá não tem problema ele ficar grande tá não tem problema vou encaixar ele aqui ó tá aqui aí eu vou pegar e vou colocar aqui ó tá então ó meu mapinho vai ficar aqui ó ele vai se limitar a esse tamanhinho tá então clico duas vezes aí pra 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 encaixar o que que eu faço ó eu tô dentro aqui né do 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 da viewport eu dou comando z enter tá aí eu pego aqui ó ó ó abro o retângulo até aqui ó pra ele dar um zoom exatamente tá ó aí eu só cliquei cliquei duas vezes fora aí eu seleciono a viewport e só encaixo aqui ó tá aqui ó encaixo aqui aí aqui eu encaixo aqui mais ou menos né e aí eu subo e aí eu subo tá beleza aqui bonitinho né aí o que que eu faço eu ponho um título aqui ó escrito mapa de localização tá então olha o que eu vou fazer então aqui eu tenho meu viewport né bonitinho reparem que se eu clicar duas vezes tá sem escala tá isso daqui tá sem escala não tá na escala tá então tá num tamanho qualquer então o que que eu vou fazer ó eu vou pegar esse texto aqui ó tá esse texto aqui ó eu vou entrar na viewport aqui tô na viewport do da planta aqui ó vou copiar esse texto eu quero usar esse título aqui ó do planta de arquitetura existente no no mape de localização o que que eu poderia fazer eu poderia pegar isso daqui mover né e colocar aqui mais ou menos né só que na verdade é é uma falsa impressão é como se fosse uma ilusão de ótica por quê porque essa planta deveria estar fora no layout né se eu voltar pro model né ó o que que eu fiz ó tá vendo ó eu só movimentei ela mas na verdade né o mapinha ele tá na viewport então é uma janela à parte né isso daqui é uma janela à parte ó né então o que que eu tenho que fazer eu tenho que entrar aqui na viewport da planta como eu tô eu quero jogar pra fora esse título jogar pro layout como está o carimbo aqui ó tá montar o carimbo aqui ó tá vendo o carimbo tá pra fora tá eu vou fazer isso eu vou entrar na viewport agora eu vou ensinar o comando pra vocês que é o que é o comando que você pega um desenho que tá no model e você joga ele pra fora pro layout tá é esse comando aqui chamado ch space é ch space é de change ch de change change em inglês é mudar um espaço ch space ó já apareceu como comando seleciona o texto que você quer só dá um enter dá mais um enter dois enters ó que legal automaticamente ele já jogou pra fora o título antes o título tava no model né aí eu dei o comando ele jogou pra fora tá aí aqui eu só escrevo né planta de arquitetura então aqui eu coloco planta de localização né planta de localização escala aí eu escrevo aqui sem escala né não tem s barra esc geralmente a gente põe assim tá e pronto tá ó deixa dessa forma tá vamos ver como vai ficar a impressão ó ah outra coisa importante faltou o norte tá tem que ter um norte tá então eu vou aproveitar esse norte mesmo que tá aqui só vou desenhar aqui tá então eu volto aqui pro módulo vou pegar esse norte aqui vou copiar põe aqui só que aqui no caso eu vou aumentar ele ele é um bloco né vou deixar um pouco maior então seleciono ele vem aqui no na caixa de propriedades bloco de referência aqui no scale ó eu vou aumentar então eu vou colocar dois tá vou colocar três aqui ó volta aqui ó olha que legal tá o norte tá vamos imprimir pra ver como vai ficar então eu vou vir aqui na impressora vou colocar aqui o monocromo monocromático dwg para pdf vou pegar aqui o window né o window vou pegar daqui até aqui o monocromático eu tenho primeiro em preto e branco tá dwg pdf 1 para 1 a 2 tá certo vou dar um preview ó que legal projeto projeto todo em preto e branco tá ó se vocês verificarem ó por exemplo que daria pra melhorar aqui né por exemplo ó a linha que eu fiz a viewport né ela tá muito fina né eu posso deixar ela na mesma na mesma grossura da da borda interna tá então o que eu posso fazer posso deixar assim na verdade né a borda interna é mais grossamente ó norte aqui por exemplo aqui ó esse norte aqui ele tá muito carregado né porque o que eu posso fazer eu posso deixar mais fino a linha aqui do norte tá o que eu vou fazer eu vou simplificar tá eu vou desenhar uma uma rosa dos ventos bem mais simples eu não vou deixar esse norte não faço isso ó fazer uma seta e põe um N tá então eu vou apagar isso aqui não gostei disso aqui não eu vou fazer assim vou dar o comando pol de polígono tá pol clico aqui aí ele pergunta você quer fazer um polígono de quantos lados 3 né 3 enter clica aqui dá um enter ó tá vendo a f8 pra você então ó mais ou menos assim pega aqui ó seleciona aqui ó o triângulo clica aqui na ponta do triângulo ó puxo tá vendo aqui ó pra ficar mais bicudo né ó tá vendo ah professor tá muito grande não tem problema pega o scale aqui ó scale deixa um tamanho um pouquinho menor no olho mesmo um pouco a pouco tem que ser tá bom coloca aqui aí eu pego aqui o o l de local copio e aqui eu desenho escrevo só o n de norte se você quiser deixar um tamanho maior pode colocar ponto 75 tá pronto ó deixar o norte bem simples aqui ó pronto norte simplificado tá vamos imprimir de novo plot vamos ver como vai ficar ficou melhor tá bem simples tá então o que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso tá a planta de localização é bem simples tá se vocês vocês também podem se vocês quiserem manter a imagem né se quiser deixar um projeto mais colorido mais como posso dizer assim mais vivo né vocês podem manter a imagem mesmo do do google tá só que assim eu não gosto de usar a imagem do google porque ela é muito manjada se você apresenta um projeto pro cliente com o fundo do google maps ele vai perceber que você pegou desse site né então eu recomendo aqui dois sites que não são muito conhecidos tá então ó não tem aí ó o primeiro é o bing o bing é o da microsoft bing maps tá ó map bing tem um fundo um pouco mais roxo tá deixa eu ver se eu você vai abrir aqui é não tá aparecendo tá deixa eu tentar abrir outro no aplicador aqui é não sei porque não tá aparecendo mas tem outro também ó além do bing maps é o chamado esse aqui ó open street maps tá open street map ele é bem parecido também com com o map só que ele tem um fundo um pouco diferente tá então se caso vocês usarem vocês podem usar ele ó ele tá aqui ó você pode usar esse cara aqui ó esse aqui ou o bing maps porque eu não sei porque não tá funcionando poderiam usar o recorte do open street map ou do big maps evitem usar do google maps porque ele é mais conhecido tá beleza pessoal então então áudio hoje era isso na aula que vem eu vou ensinar vocês a fazer a planta de paginação tá dos pisos tá bom então eu tô preparando que é um pouquinho mais complicado da próxima aula da próxima aula a gente tiver a parte de paginação tá bom beleza é referente às atividades tá é eu vou pedir pra vocês entregarem pra mim até no final de novembro a planta tá o que eu vou querer pelo menos é isso daqui ó a planta de arquitetura existente com a planta de humanizada tá o mínimo aí se vocês fizerem mais os cortes tudo bem mas não é obrigatório tá o mínimo que tem que ter são as duas plantas a existente e a humanizada com os blocos tá a folha né tá bom DWG beleza vocês tem alguma pergunta da minha página não minha também não não tá é como eu falei pessoal tá eu tô divulgando eu tô divulgando as aulas tá elas estão todas as aulas estão aqui no acho que vocês já sabem mas é sempre bom frisar né aqui no no canal no meu canal aqui entra aqui ó deixa eu entrar como melhor entrar como só pra vocês verem né como que é assim que eu tô colocado na conta então aqui ó entra aqui na conta professor Bruno e eu organizei a playlist tá aqui ó clica aqui no canal playlists aqui ó a de vocês tá aqui ó curso RDPI segundo semestre 2020 tá ó então todas as aulas estão aqui ó desde a aula 1 né lá do dia 18 de setembro né não de agosto né até a última aula tá já tô colocando tudo aqui tá pra vocês irem seguindo tá bom beleza copiar aqui aqui ó o link tá mandei aí beleza tá bom então pessoal então se vocês tiverem alguma dúvida vocês me procuram tá vou ficar aqui até as 11 tá bom beleza ok então eu vou encerrar aqui tá pessoal qualquer coisa vocês me procuram boa noite eu vou encerrar aqui então eu vou encerrar aqui